Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos sobre PES 2022, no Playstation 4 e Xbox One contra PES 2022 na nova geração No Playstation 5 e no Xbox Series X Eu decidi fazer esse vídeo para falar qual vale mais a pena permanecer para o próximo ano e qual eu irei trazer aqui para o canal, né galera? E explicar o porquê também, eu tenho certeza que muitas pessoas vão curtir E é uma nova ideia de um novo conceito para o canal que eu vou estar adotando já no próximo ano, tranquilo? Vocês podem perceber que nesses últimos dias o canal tem ficado com poucos vídeos porque não tem muitas informações a focar Então por isso que eu vou expandir um pouco mais o conteúdo do canal e não me basear apenas em informações ou coisas do tipo, tranquilo? Então eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba e isso vai me motivar e vai me permitir trazer vídeos com mais frequências para vocês também, tranquilo? Então lembrando, se puderem deixar o seu like, se inscreve aqui no canal também porque eu irei trazer tudo sobre o PES 2022 até o seu final E também sobre todas as DLCs que irão sair sobre o PES 2021, então fiquem de olho aqui no canal também, tranquilo? Sem perder tempo, rapaziada, vamos aqui para o vídeo Bom, primeiramente vamos falar pra você que está pensando em comprar a nova geração se não comprou ainda, né galera? Porque muitas pessoas ainda, mesmo com o dinheiro estejam separadinho para comprar o console de nova geração Estão pensando se vale a pena, porque assim como eu, a maioria dessas pessoas que acompanham aqui o canal principalmente E jogam principalmente PES e FIFA, né rapaziada? Se for falar sobre os outros games, como os games lançamentos que irão sair em breve Obviamente até vale a pena, né galera? Até vale a pena levando em consideração que os games até serão lançados apenas para a nova geração E Playstation 4, Xbox One, já para os próximos anos já irão ficar bem ultrapassados E não irão lançar mais games com tanta frequência assim Só aquela empresa realmente que gosta de incluir a todos os públicos Vai sim continuar a lançar para o Playstation 4, mas vai ser bem poucas mesmo, né galera? Eu vou te dizer que eles vão ter foco total no Playstation 5 Mas se for para jogar futebol, Manoel, mas será que vale tanto a pena assim? Bom rapaziada, é claro que tem muitas coisas que devem ser levadas em consideração Se você realmente já tem um bom dinheiro separado e quer se comprar, sente vontade de poder jogar Porque vale a pena ressaltar que é algo que muitas pessoas não sabem Os games de futebol só terão modificações a partir dos próximos anos só na nova geração, ok pessoal? Então é importante deixar isso claro, porque pode ter uma pessoa que fique com o Playstation 4 Porque vai sair normalmente o PS22 até o próprio FIFA 22 para o PS4 Vai sair por mais alguns anos, né rapaziada? Mas irá funcionar da forma como Season Update, né galera? Então vale a pena ressaltar isso, né galera? Não terá modificações, o jogo só será realmente muito, muito diferente na nova geração de consoles Mas agora, será que vale a pena? Bom, é claro que é cedo para falar sobre isso, porque ainda não vimos a cara, o primeiro conceito E como irá funcionar, como irão ser os futuros jogos que serão lançados futuramente É claro que não tem como negar que já o PS quanto o FIFA 22 já serão genuinamente nova geração, né rapaziada? Então já a partir da versão, da próxima versão que irá sair no final de 2021 Já teremos sim games genuinamente nova geração muito diferentes do que os que serão lançados para a antiga, né rapaziada? Então é claro que até vale a pena, até vale a pena Mas algo que consequentemente também irá acontecer, os preços dos jogos irão ser bem elevados O PS por esse ano, como foi Season Update, o jogo foi vendido e encontrado facilmente por 170, 150 reais Mas é claro que o próximo ano podemos esperar algo bem mais do que isso, né galera? O jogo pode estar chegando até 300 reais, né rapaziada? Então o jogo também é algo sim, o preço do jogo é algo que possa implicar diretamente nisso Porque eu acho sim que para o PS4 e Xbox One, como irá ser mais um ano Season Update Funcionará assim na mesma faixa de preço que foi encontrado no último ano Então será facilmente encontrado por 200, até menos do que isso E para a nova geração realmente o preço será muito mais elevado Mas é claro, será um jogo completamente novo, né rapaziada? Um jogo totalmente refeito Então realmente é algo que precisa também ser visto, ser estudado por vocês Porque como vocês irão investir um bom dinheiro no PS5 Porque não tá barato não aqui no Brasil Inclusive o Brasil é o país que o console está mais caro no mundo, né galera? Mais inflacionou o preço E em consideração aos outros países, o Brasil é o lugar que está mais caro Então vocês também tem que levar em consideração o preço do jogo Que também não vai vir barato E como o PS e FIFA, pelo menos ainda nos próximos 2, 3 anos Prometem ser lançados anualmente Vocês terão sim que investir um bom dinheiro por ano Principalmente você que joga os dois games, né rapaziada? Porque eu acredito que o PS irá lançar por 300 reais Mas o FIFA terá versão que possa chegar até 600, 500 reais, né? Como teve nesse ano Então é claro que o PS também não será diferente Então eu acho que financeiramente é o que mais implica Para vocês pensarem se realmente vale Ou não a pena partir para a nova geração Para poder jogar esses games de futebol que irão lançar em breve Algo que eu também posso observar É que tanto a Konami como a EA Sports Estão fazendo um planejamento completamente diferente De quando eles modificaram para o PS4 Porque quando o game lançado para o PS4 e para o Xbox 360 Em suas primeiras versões Não era possível perceber grandes modificações assim Até não valeria a pena vocês comprarem já o PS4 Para jogar o FIFA 15 ou FIFA 14 Porque o jogo era seguindo os mesmos padrões, né galera? Do que o Xbox 360 e o PlayStation 3 Isso fica claro Pelo menos até o FIFA 17 Dá para se dizer que foi o mesmo jogo, né rapaziada? E o PS indiscutivelmente, né rapaziada? Mesma coisa até quando parou de ser lançado Que foi a partir da versão 2018 Então aí não tinha como falar que valeria a pena, né galera? Trocar para um novo console de nova geração Para jogar algum desses jogos Porque era muito parecido as suas versões Vocês pagavam, vamos supor 10 reais na feirinha para jogar o Xbox 360 E pagava 250 para jogar o PlayStation 4 E os jogos eram bem parecidos Principalmente o PS que manteve a mesma engine Não conseguiu fazer as grandes modificações De uma geração para outra Então realmente o jogo ficou muito, muito parelho Mas esse ano, galera, será totalmente diferente O planejamento deles está completamente nova geração Eles estão focando Vamos dizer que estão focando exclusivamente Para o game que irá sair em breve O PS 22 e o FIFA 22 Então não tem como falar Que o jogo será parecido com a antiga geração Porque o jogo da antiga geração Que no caso agora é o PS4 Xbox One Irão sim continuar da mesma forma Que se encontra atualmente Tanto o PS quanto o FIFA O FIFA eu acho que talvez inclua Mais um pouco de mudança Mas o PS já é confirmado Seguir do mesmo jeito, galera A mesma coisa O PS será levado para o ano que vem É claro que para a nova geração Muitos modos novos estão sendo especulados Os gráficos nem se falam Porque terão sim Já um novo motor gráfico inserido Então sim, galera Até que vale a pena Se você está enjoado Assim como eu De jogar o PS na antiga geração Porque irá prosseguir Sendo Season Updates Até ele parar de ser lançado Então Até que vale a pena Esse ano, né Para pensar Vocês trocarem de geração Para poder jogar apenas Pés e FIFA Até que vale a pena Porque Se vocês continuarem no PS4 Vocês não irão receber A mesma coisa Que quem está recebendo Lá no PS5 Isso já era óbvio Por si só Mas se levarmos em consideração Com o PS4 Essa teoria Não foi muito na prática, né galera Não funcionou muito na prática Mas esse ano Será completamente diferente O PS22 Para a nova geração Irão incluir muitas Muitas modificações Vocês não irão nem poder falar Que se trata do mesmo jogo Até o nome do game Será diferente Não será mais chamado como PS Como será na antiga geração E sim em futebol Então é uma nova linha Dá para dizer que é um novo jogo De fato Que não se trata mais Do Pro Evolution Soccer É um outro game Com outra cara Com outra modificação Com outro conceito Então sim, galera Se vocês optarem Por comprar o PS5 Vocês irão receber um jogo Completamente novo No próximo ano Não dá para falar Que é PS22 Porque será um outro game Né galera Completamente diferente Acho que as únicas coisas Que irão se manter São no quesito licenças Porque isso não depende Apenas e exclusivamente Da Konami Então tudo isso Tem que ser estudado É claro que se você quiser Esperar um pouco mais Para ver as modificações As novidades Que irão chegar Se inscreve aqui no canal Porque irei trazer para vocês Todos os dias Tudo que deve chegar de novo Nessa próxima geração Né rapaziada E aí sim vocês já podem ver Na prática Se irá fazer diferença Ou não De um game para o outro Mas na teoria O que temos até o momento É que de fato Será um jogo novo Irão incluir muitas coisas Que vocês nem imaginavam Que poderia chegar Algum dia ao PS E isso sim É o que joga o hype Um pouco mais lá em cima Mas eu recomendo Se vocês estão esperando Exclusivamente lançar o PS Para poder decidir ou não Se vale a pena mudar Para o PS5 Eu recomendo Que vocês esperem Um pouco mais Saírem e pipocarem As primeiras informações Que aí sim vocês já vão ter Uma primeira ideia De um jogo sim Se se baseará realmente Em um novo jogo Como eles estão tanto vendendo Ou se se tratará Do mesmo PS 21 Como recebemos Nos últimos anos E agora também falando Rapidamente para vocês Galera Eu decidi Que pelo menos Para o próximo ano Eu vou comprar o PS5 Ainda não comprei o meu PS5 Mas eu vou continuar Trazendo aqui para o canal O PS4 Por quê? Porque assim Muitas pessoas Já estão fazendo isso Inclusive já estão mudando Para o PS5 Estão trazendo muitas Gameplays do PS5 Então a galera do PS4 Que eu tenho certeza Que vai ser um grande público Vai se encontrar Um pouco esquecida Né rapaziada Então além de trazer Informações Para o PS5 Para o PS4 Também irei trazer Gameplays Para o PS4 E isso vai me permitir Trazer vídeo Com bem mais frequências Aqui para vocês Então eu espero Que vocês estejam curtindo Essa ideia que eu estou tendo E apoiem também Porque quando eu trazia Vídeo de Xbox 360 Muitas pessoas gostavam E pediam para eu trazer mais Infelizmente eu não pude Dar continuidade Mas com o PS4 Prometo que eu vou trazer A partir do PS22 Já o PS Para o PS4 Aqui no canal Eu irei trazer Até uma série Se vocês quiserem Então deixa aqui nos comentários O que vocês curtam Tranquilo? Bom rapaziada Eu vou ficando para aqui Lembrando que devem tirar O seu like A gente saiu do vídeo Se inscreve aqui no canal Para não perder nada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau